Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Ah, bimamá, 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 papel de arranha. Caco, faça meu neguinho. Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda. Olha o disco Travar, jogar, pô, altas piranha fica maluca. Quem tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura. Que passou, foi o novinho, com a Glock na cintura. Que passou, camisa 10, com a Glock na cintura. Que passou, foi o 22. Ela passou, sarrou, gostou, sorriu. Que puta, que puta safada, quer sentar no meu fuzinho. Que puta, que puta safada, quer sentar no meu fuzinho. Palavras, tô mexendo, balançou, imaginação. Me peguei pensando no teu belo sentadão. Incrível como tu me deu onda. Tá sentada da novinha, da onda, da onda. Pode começar a descer. Vai, beleza, vai, ver o que é, viu, crês. Não tá nozão que te faz mexer. Seja no linsa no PPG. E a rede de R&DF. Sou mais suma, né, putão? Não tá nozão que te faz mexer. Seja no linsa no PPG. Pode começar a descer. Vai, beleza, vai, ver o que é, viu, crês. Fumou mais um bolso. Já convocou as faixas. Assumiu o bolso. Aqui na palma que tu vai sentar. Aqui na palma que tu vai fuder. Já peguei a de 20 pra nós embrasar. Mudança foda que é se topecer. Não quer ir embora. Se apaixonou no trafica. Que troca, tira e faz gente. Os criados da palma te deixam a vontade bebida. Fuder, fuder, fuder. Fuder, fuder, fuder. Então senta pra traficante. Enquanto eu aperto. Fuder, fuder, fuder. Fuder, fuder. É que você brotou. Já não perdoou. Valida divisa. É só uma botada, tá novinho, uma botada. Devagarinho ela vai pra baixo. Devagarinho ela vai pra cima. Tá tomando MD. Pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo. Devagarinho ela vai pra cima. Tá tomando MD. Pra subir a adrenalina. Devagarinho ela vai pra baixo. Devagarinho ela... Já inventaram raro. Pode vim quebranto. E também o bem. Rebelando o vovão no move. A onda agora é... Hit me. Hit me. Hit me. Piquezinha. Hit me. Hit me. Time envolvente. Você vai. Eu vai. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me. Problema é senhor se você escolta. Tchau. 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 Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati patatá Olha o disco, hein mulher Ela é da sombra e com o povo passei Ela é da sombra e com o povo passei Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe o morral só pra foder comigo Morrendo patuado, piquei desenvolvido Soco, soco na boceta de bicho Eu soco, soco Pega 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 Campo belo De locaxana que no PPG Pega 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 Eu vou virar peão porque o galope dela é foda Eu vou virar peão porque o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima do Cristo que o galope dela é foda Galopa, galopa, lopa, galopa, galopa, lopa Joga por cima de mim que o Lucas nunca adora Galopa, galopa, lopa, galopa, 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 lopa Joga por cima do Cristo Essa é nova Beba o fogo e o chão A caminhada eu beba o fogo e o fogo A brabo balão começou Não se cantar, ela me chamou Pro tempo Safada, vai passando a bola Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é Esse hit anti-cretina atualmente vai ficar Vem, vem, vem Olha a batida do meu coração Vai DJ MTS Vem, vem, vem Parou Pega o revés Vem, vem, vem Tá ruim de pegar, só vai pegar dois mil e Dois mil e cinquenta, tá ligado? Pode começar a descer Pagreza, vai ver o que é vilpreis Doutorzão que te faz mexer Seja no linsa no PPG Pode começar a descer Pagreza, vai ver o que é vilpreis Doutorzão que te faz mexer Seja no linsa no PPG Pode começar a descer Os mais bravos do Youtube São eles União do Joguete Os ágeis da putaria Que há de só botar Com essa cara de só E aí E aí E aí E aí E aí